No vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um fantástico aspecto da exploração de Marte pelo Perseverance. Pela primeira vez, um explorador do planeta vermelho grava os sons do ambiente, entregando uma experiência realista de como é de fato o ambiente por lá. Olá, apaixonados pela ciência. Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre o sistema de gravação de sons do Perseverance, vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. O rover Perseverance da NASA carrega dois microfones a bordo, o que adiciona uma nova dimensão à forma como os cientistas e engenheiros exploram o planeta vermelho. Graças a esses dois microfones a bordo, a missão registrou sons de quase cinco horas de rajadas de ventos marcianos, rodas do rover esmagando cascalhos e motores zumbindo, enquanto a espaçonave move o seu braço. Esses sons permitem que os cientistas e engenheiros experimentem o planeta vermelho de novas maneiras. E todos vocês estão convidados a ouvir. O primeiro som gravado no ambiente marciano foram rajadas de vento. Sinta-se em Marte. Agora, o som do voo do helicóptero Ingenuity, que faz parte da missão. Para finalizar, sons do disparo de lasers em uma rocha marciana, realizada pelo instrumento Supercam instalado no mastro do rover Perseverance. Se você quer aprender mais sobre o equipamento Supercam e as outras câmeras que o rover Perseverance carrega, vou deixar aqui em cima, à direita, um card e também na descrição, com um vídeo para que você acesse e aprenda sobre elas. Mas, primeiro, assista a esse vídeo até o final, porque ainda tem muita coisa interessante para você aprender. Por que gravar sons em mundos alienígenas é tão útil? Segundo o Baptiste Childe, cientista planetário, é como se você realmente estivesse lá. Os sons marcianos têm fortes vibrações. Então, quando você coloca os fones de ouvido, pode realmente sentir. Acho que os microfones serão um recurso importante para a ciência futura de Marte e do sistema solar. Mas, os sons em Marte são diferentes dos mesmos sons aqui na Terra? E o porquê disso acontecer? A resposta é sim. São muito diferentes. Marte tem uma atmosfera em comum e muito diferente da aqui da Terra. No planeta vermelho, a temperatura, a densidade e a química são muito diferentes. Essas diferenças teriam três efeitos principais no que você ouviria lá. A velocidade do som. Os sons emitidos na atmosfera fria de Marte levariam um pouco mais de tempo para chegar ao seu ouvido. Lá, a velocidade do som seria de 240 metros por segundo. Enquanto aqui na Terra, o som se propaga a 340 metros por segundo. Seria estranho olhar para alguém chamando você ao longe no planeta vermelho. Volume. O nível do som que você ouviria seria automaticamente mais baixo em Marte. Porque lá, a atmosfera é cerca de 100 vezes menos que a da Terra. E isso afeta as ondas sonoras, resultando em um sinal mais suave. No planeta vermelho, você precisaria estar muito mais perto da fonte sonora para ouvi-la no mesmo volume que faria aqui na Terra. A qualidade do som. A atmosfera marciana, composta por aproximadamente 96% de dióxido de carbono, absorveria muitos sons agudos. Então, apenas os sons mais graves viajariam a longas distâncias. Esse efeito é conhecido como atenuação, um enfraquecimento do sinal em certas frequências. E seria mais perceptível quanto mais longe você estivesse da fonte sonora. Para entender, nada melhor do que a prática. Vamos ouvir uma simulação de uma série de sons como são ouvidos aqui na Terra. E como se pareceriam em Marte. Vamos lá? Primeiramente, a apresentação padrão dos vídeos do canal Nerd aos 50, gravado em um microfone tipo headset. Primeiro, o som na Terra. Olá, apaixonados pela ciência. Bem-vindos à sua dose diária de astronomia, aqui no canal Nerd aos 50. Agora, o som em Marte. Olá, apaixonados pela ciência. Bem-vindos à sua dose diária de astronomia, aqui no canal Nerd aos 50. Som de pássaros com barulhos de uma cidade ao fundo. Primeiro na Terra. Agora em Marte. Um caminhão dando ré, na Terra. Em Marte. Muito bacana, né? O Perseverance é a primeira espaçonave a gravar o som do planeta vermelho, usando microfones dedicados. Ambos dispositivos disponíveis no mercado para compra. Um deles, preso à lateral do chassi do veículo espacial. O segundo fica no masto do Perseverance, como um complemento às investigações do instrumento de laser da Supercam. Existem outros aspectos da exploração espacial que podem se beneficiar de uma dimensão de áudio. A manutenção de espaçonaves, por exemplo. Com microfones, os engenheiros poderiam verificar o desempenho de uma espaçonave, da mesma forma que os mecânicos ouvem o motor de um carro. A equipe do Perseverance está acumulando muitas gravações do microfone do chassi do rover, que está bem posicionado para ouvir suas rodas e outros sistemas internos. Embora não haja registros suficientes para detectar quaisquer mudanças, com o tempo, os engenheiros podem ser capazes de examinar esses dados e discernir diferenças sutis, como corrente elétrica adicional indo para uma determinada roda. Isso aumentaria a maneira como eles já monitoram a saúde do rover. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, deixe um comentário. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, pode também usar os comentários. Vou te responder o mais breve possível. Sinta-se à vontade para compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.